Estamos enfrentando grandes ameaças. Nas últimas décadas, nosso modo de vida baseado em extrair, produzir e descartar tem impactado o planeta Terra. Com o esgotamento de recursos naturais, poluição generalizada e aceleração de impactos ambientais, enfrentamos mundialmente uma nova era de degradação, que está sendo chamada de Era Antropocênica. Um dos principais desafios dessa nova era são os resíduos sólidos. Em apenas seis décadas, foram mais de 8,3 bilhões de toneladas de plástico produzido, sendo que metade deste volume, nos últimos 13 anos, somente 9% foi reciclado. Estima-se que 6,3 bilhões de toneladas foram depositados em aterros e descartados na natureza, Apenas nos oceanos, são despejados 8 milhões de toneladas por ano, sendo que o plástico leva séculos para se decompor. As micropartículas plásticas são ingeridas pelos animais marinhos, impactando sua capacidade reprodutiva e de sobrevivência. De partícula em partícula, em 2050, teremos mais plástico nos oceanos que peixes. O impacto ambiental é tão alarmante que já existem continentes flutuantes formados por objetos e embalagens plásticas, como a mancha de lixo situada entre as costas da Califórnia e o Havaí, que se estende por cerca de mil quilômetros, reunindo aproximadamente 4 milhões de toneladas de resíduos. No intuito de limitar os impactos do plástico e fomentar uma economia global pautada na circularidade, países como França, Reino Unido, vêm aprimorando suas legislações ao restringir a venda de utensílios e embalagens plásticas descartáveis. Na economia circular, o desenvolvimento é sustentável. Tudo que é extraído da natureza é reintegrado ao ecossistema sem geração de passivo. Todos os sistemas humanos, que servem como base para a economia global, dependem diretamente dos recursos naturais e dos serviços providos por eles. Extrair o máximo de valor desses sistemas sem esgotá-los é a única maneira de manter uma economia próspera e viável. Materiais plásticos levam em torno de 400 anos para se reintegrar à natureza. Já os de papel, seis meses. Os produtos de base biológica, produzidos a partir de recursos renováveis, materializam o melhor e mais racional uso do capital natural. Por serem biodegradáveis, garantem que nutrientes e outros elementos extraídos do ecossistema e empregados em sua produção, sejam reintegrados de maneira segura ao solo. Assim, recursos não são desperdiçados e o sistema natural mantém sua resiliência e capacidade regenerativa. O manejo de árvores plantadas, entremeadas por vastas áreas de matas nativas preservadas, permite a manutenção de corredores de biodiversidade, com uma rica flora e fauna em seu habitat natural, além de maximizar a produção das florestas e também proteger os recursos naturais. O uso responsável, eficiente e sustentável dos recursos biológicos renováveis é a chave para alavancar a construção de uma bioeconomia. O papel e seus produtos derivados são os protagonistas desse futuro mais eficiente, onde o resultado das atividades humanas contribui para a conservação do capital natural. Esse potencial se concretiza a passos largos. As próximas conquistas miram no desenvolvimento de embalagens cada vez mais sustentáveis, seguras, leves e eficientes, com barreiras naturais para ar, água, gordura e vapor d'água. O papel é a embalagem da bioeconomia. Clabin. Soluções para um futuro renovável.